Olá meu povo, súmula vinculante número 36, faltam agora 20 súmulas para a gente acabar e conhecer todas as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, muito legal isso, você concurseiro, você cidadão, que conseguir assistir essas súmulas aí, conseguir entender um pouco o contexto delas, vocês, nós, vamos estar um pouco mais apoderados de informações, de conhecimento, eu acho que isso é muito bacana e essa é a nossa missão aqui, súmula vinculante número 36, gente, vocês lembram que todo ano carnaval a gente via noticiários de jet ski, lancha, que entrou pela areia, nas praias, matou crianças, matou famílias, matou casal de crianças, matou casal de famílias ali e tudo mais isso vê acontecendo muito, e quem é a autoridade responsável para cuidar da nossa costa, do nosso litoral, dos nossos mares? é a capitania dos portos, aquele órgão lá da marinha, especializado lá em ficar lá com aqueles barquinhos e tal, tem os barcos lá aparecem até policiais das costas e ficam ali fiscalizando as costas o que estava acontecendo, para você tirar uma carteira de arraio amador, para pilotar barco ou jet ski ou qualquer, não sei se tem mais alguma coisa marítima aí que você possa pilotar mas você tinha que fazer, é como se fosse o DETRAN, a CNH, você faz isso na marinha a marinha te dá essa autorização para você tirar essa habilitação de arraio amador e o que estava acontecendo? quando alguém se envolvia num acidente com jet ski ou com barco lancha, principalmente na praia, naqueles carnavais como a gente via aí quem era o responsável por isso? era a marinha e aí quando eles pegavam esse processo, ou estavam ali no acidente, verificavam que o piloto não tinha habilitação para fazer aquilo e o que estava acontecendo? eles estavam querendo julgar isso na justiça militar porque é um crime militar, já que eles falsificaram uma carteira de habilitação emitida pela marinha do Brasil e por ser a marinha militar, exército marinha aeronáutica, a marinha é militar eles tentaram julgar isso pela justiça militar ou seja, um civil por um crime de falsidade ideológica uma falsa carteira sendo julgado na justiça militar entenderam isso? agora vamos ler o teor da súmula 36 olha só compete a justiça federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição e registro CIR ou de carteira de habilitação de amador CHA ainda que expedidas pela marinha do Brasil ponto final então, se alguém se envolve em um acidente marítimo e está com uma carteira falsa esse crime de carteira falsa vai ser julgado pela justiça federal comum e não pela justiça militar porque, primeiro, isso não é um crime militar só é julgado na justiça militar crimes militares e, segundo, que a competência aqui é da justiça federal comum e não da justiça federal militar paramos por aqui espero ter esclarecido se inscreva, compartilhe continue aqui conosco clica aí no botãozinho para receber as nossas notificações quando publicarmos novos vídeos um grande abraço e até nosso próximo vídeo tchau Música 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 Tchau.